Uma discussão em família terminou na delegacia. Eita bacharia! Rodrigo Lucas, conta pra gente. Pois é, Israel. Bom dia a você, bom dia a todos que acompanham o TVC Agora. Bom, a gente fala sempre sobre discussões entre famílias e nessa madrugada um homem compareceu aqui à Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário de Três Lagos pra registrar um boletim de ocorrência por agressão. De acordo com ele, ele estava em sua residência discutindo ali, tendo uma discussão com a sua companheira, quando o irmão dela chegou no local e aí os dois, tanto a esposa quanto o irmão da companheira, passaram a agredir ele. Ele fala que ele sofreu várias escoriações, socos, empurrões, tapões no rosto aí, né? E aí o que acontece? Ele decidiu vir até a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário de Três Lagos e registrar um boletim de ocorrência por violência. Ou seja, a gente fala sempre aqui no TVC, na grade de programação da TVC, que essas brigas, essas discussões não compensam, né? Tá discutindo muito é porque o relacionamento não vale mais a pena. Então, separa, cada um vai pro seu lado, né? Procura cada um o que você vai fazer, né? O seu destino aí, pra que não tenha esse tipo de ocorrência e pra que não pare aqui na Delegacia de Páquio de Três Lagos. Complicada a situação. Nesse caso, a confusão foi generalizada. Ele veio até aqui, registrou um boletim de ocorrência, como eu disse, e agora o caso está aqui na DEPAC. Volto com você ao estúdio, Israel.